Já faz tanto tempo Já faz tanto tempo que eu não sou O que na verdade eu nem cheguei a ser Quando passei, deixei ficar Deixando o chão certo pelo chão Palavras perdidas pelo ar Lembranças contidas nessa solidão Eu já nem me lembro quanto tempo faz Mas eu não esqueço que te amei demais Pois ao mesmo tempo conseguiu fazer esquecer Você não Como tudo aquilo que se pode ser Meu amor foi mais do que se pode crer E nem mesmo tempo conseguiu fazer esquecer você Música Tentei ser feliz ao lado seu Fiz tudo que pude, mas não deu E aqueles momentos que gostei Me fazem lembrar o muito que eu te amei E hoje o silêncio que ficou Eu sinto a tristeza que restou Há sempre um vazio em minha vida Quando relembro nossa despedida Eu já nem me lembro quanto tempo faz Mas eu não esqueço que te amei demais Pois ao mesmo tempo conseguiu fazer esquecer você Música Vamos tudo aquilo que se pode ser Meu amor foi mais do que se pode crer E nem mesmo tempo conseguiu fazer esquecer você Música Suave, banal Valeu Tô de boa E não Tô de boa